Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui é o Vagabesman! Ah, vai ver o que eu vou ver! Ô, gurizada! O cara, o que eu fiz na festa, mano? Ah, o cara já entrou! Tá, o pet já entrou, então vamos lá, ó. Vai ser... Ó, quem é que tá aqui, mano? Pet, Zoeira, Pagode e Bruninho. Dá um oi aí, dá um oi aí. Salve! Aí, eu não sei por lá. Tá, vai ser o seguinte, ó, vai ser eu, Pet, contra o Pagode e o Bruninho e o Zoeira, mano. Num drop shot que faz tempo que eu não trago aqui. Olhou! Sai! Não, não, pet, costa, pet, costa. É. Ah, como é que salvar essa? E pega essa porra, né? Não! Calma, calma, Pet, relaxa. Boa, Pet! Isso aí, mano. Confiança. Boa, Pet! Boa, Pet! Como assim, ó? Ah, só um! É o potente, eu sei. Nice! Não, não tem dessa, não, mano. Isso não existe. Não, mano. Nossa! Ah! É nossa, é nossa. Essa aqui é a nossa, Pet. Tem um golzinho ali. Não! Pô! É, devagar, des. Ah, não, foi meu Pet. Ah, não, velho. Não! Aí, ferrou. O cara me zoou pra isso, né, velho? Aí, ferrou. É, devagar, des. Desleal. É, desleal. Não! A bola me de boa, Pet. Boa, Pet. Gol! Nice! Gol! Não! Não! Ah, eu creio! Nossa, eu achei que não tinha replay do Gold e tava indo pro meio. É, o cara já tava um trinta errado de montar, velho. Olha aí, mano. Deixa eu censurar. Ó, velho. O buraquinho já entrou. Nossa, não, beleza, beleza. Calma, grisada. Calma, calma. Vai, Pet. Vai que é tua, Pet. Foi! Ah, tá bom. Relaxa, Pet. Tudo calculado. Eu tentei, eu tentei. Não, eu tentei te empurrar pra catar a bola, mas não foi. O Bruninho foi chutado. Opa! Todo mundo errou. Ah, não. Quebrou tudo, velho. Ah, mano. Não, não vai acertar. Não quicou, velho. Não vai acertar. Pet, vai. Vai, Pet, vai. Toca, toca, toca. Não! Eu vi, eu vi. Relaxa, relaxa. Eu vi, eu vi. Alguém foi desleal com o Pet ali. Nossa, nice. Opa. Vamos lá, Pet. Tamo controlando. Tamo controlando. Relaxa, relaxa. Quanto mais o cara explode, mais ficamos perto da derrota, porque o karma é assim mesmo. Opa! Caralho, mandou a letra ali, ó. Ah, mano. Aí cagou, aí cagou. Vai, pagode. Nossa, pagode tá... Tá uma merda. Nossa! Nossa, como que pegou no nosso, velho? Não, 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 não. O jogo é muito mentiroso. Não, o jogo mentiu, mentiu. Meu Deus, velho. Tu nunca acerta isso na vida. É meu. Não! Nossa! Eu vou jogar pro chão o bagulho, velho. Nossa. Fua. Nossa, abriu o braço. Boa, Pet, nice, Pet. Gol. Que? Gol, mano. Ah, não quicou, não quicou, mano. Vai. Beleza, me desolaram aqui. Ufa, Capri, tu não falou que ia chamar uns amigos pra jogar comigo aqui? Ih, tirou o onar do time, hein. Pega essa bola, velho. Uh! Ô, Vini. Uh, luco. Vai. Boa? Não. O cara, me te põe. Nossa, eu e o Pet tamo onando, velho. Nossa. Nice, Pet. Ah, não foi pro chão. Não, não, foi boa, foi boa. Olha lá, olha lá. Ah, eu não pego. Ah, velho, aí, 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 aí jogaram com o Sano. Calma, calma que tem mais. Nossa. Foi pro nosso lado, esse é o problema. Uh! Ah, que mesmo? Nossa. Vamos lá, Pet, tamo onando. Que? Nossa! Ah, achei que ia bater, velho. Ô, se entra naquele único buraco, eu piscou. Ô, tinha um mini buraco ali, velho. Aí. Aí? Não, velho. Nossa, foi muito sem querer, velho. Repete. Não, alguém me chutou, alguém foi desleal. Não, 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 não tem como. Não tem como isso. Que sabe. Não sei quem foi, mas alguém foi desleal comigo ali. Não, não, olha. Sim, ainda desventi, né, velho? Como assim? Eu não vi que o buraco ali, velho. Ah, mano, eu não me travou, mano. Sabe o que que é isso? É o Karma que tem me explodido. É? Não, é o Karma. Eu falei do Karma, os caras não me escutam, né? É o Karma que tem me explodido. Ih, rapaz, não foi, hein? Aê? Ah, mano. Nossa, aí já era, Pet. Aí? Vamos segurar o que dá. Errei. Ah, não dá mais. Nossa. Não, não, não. Vai, Pet, vai, vai, vai. Nossa, ferrou. Caralho. Ah, Miss Click. Meu Deus, velho. Pô, deve ter uns luxinho aqui pra gente pegar. Aí já era, aí já era. Boa. Não. Não. Vamos lá, tamo no jogo de nada. Eu vou fazer o do empate agora. Pode chutar, pode chutar. GG, mano. GG. Vamos outra, vamos outra. É MD3, mano. O negócio é MD3. Quem ganhar duas, quem ganhar duas, leva. Vamos lá, Pet, qual time agora? Vamos trocar de time? A gente tava em qual antes? Não, não. Vamos pro Ard. Tá, vamos pro Ard, então. Vamos lá. É o time ganhador, velho. É o time ganhador, mano. Ó, Pet, agora fica aqui na retranca, porque... Vamos, clã. Só manda aí. Vai, Pet, vai. Vai. Boa. Ah, não caiu, mano. Que mentira, na moral. Opa, Gordi, tu sabe que um toque, uma explosão em mim, tu se ferrou, né? Ah, é 30 gols. É um gol que vocês vão tomar, né? Aham, tô ligado, tô ligado. Errei. Aê. Meu. Tira isso. Nossa, muito nossa, velho. Mano, dois gols. Dois e zero pra nós, Pet, relaxe. A cada explosão é um gol, a cada explosão é um gol. É o Karma, o Karma. O Karma vai agir com nós. Meu Deus, velho. Ah, meu time tá trolando agora, velho. Não, 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 velho. Cai na pressão, velho. Não cai, mas... Nossa, o que que ele fez, velho? Boa, Pet. Ah, velho. Aê? Boa, Pet. Alô, já tira essa bola aqui. Ah, o cara tocou. Vai, só dá um totinho pra mim. Não, eu só... Ah, velho. Não caiu, não caiu. Vai, Pet, vai. Dois a um, hein. Eu tô sem push. Nossa, já era, velho. Foi muito bagulho. Aê? Ô, louco. Aê, ó. Deu outro totinho aqui. Nossa. GG. Opa. Boa. Aê? Não, velho. Nice. Ó, abriu o buraco. Aê? Ah, não. Não. Boa. Não. Ah, não. Eu chutei isso aqui. De boa, de boa. Não. Não, velho. Eu ia te dar pro outro lado, velho. Aê? Nossa, tamo onando, Pet. Vai nela, vai nela, vai nela. Não, é o Karma, é o Karma. O Karma agindo, tá ligado? No. Ah, tamo. Aê? Uh, gol contra. Tira. Gol contra. Eita. Não. Nossa, faz, velho. Vai, velho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Pega aí, quem é que fez o gol contra? Foi eu, foi eu. Aí, ó. É o Karma, cara. É o Karma. O único que não explodiu, velho. É verdade. Não, eu fui explodido ainda. Essa é dois a um, hein. Nossa, mano. Nossa. Calculated. Vai, Pet. Nossa. Ah, tá bom. Os caras tão voando muito, né? Ah, pode crer. Negócio aí jogando a bola. Aí. Ai. Ah, meu. Não, relaxa. Eu dou um pote e já era, né? Nossa. Nossa. Tô aqui preto. Nossa. Não. Bom, Pet. Não. Não tem como, velho. Vai, Pet. Vai que eu exp... Ih, ferrou. Não, velho. Minha Karma, hein? É o Karma, meu Deus. Aí. É o Karma, mano. Ah, mal Karma, velho. Isso aqui ia ser gol, na moral. Não tem nenhum buraco nesse outro lado. É o pior que vocês não tem buraco ainda, mano. E a gente já quase destruiu o bagulho lá de novo. A gente fez gol e a gente já tá com altos buraco ali, tá ligado? Nossa, agora também. Aí ferrou. Só faz um buraco aí, grande. Ah, o cara sempre toca, velho. Ah, feita até a alma agora também ali, velho. Tô vendo minha casa. Uh, nice. Ah, meu Deus. Aí. Meu Deus. Ah, mas é o merda. Tira, tira. Ah, mano. Ah, não consigo. Aí, aí, aí. Não, mas não pra ir, né? Quem é que fez? Quem é que fez? Quem é que fez? Foi eu de novo, né? Foi eu de novo. Não tô indo em todas as bolas, né? Nossa, já fez um buraquinho ali, é nosso. Vai ser ali mesmo. Não, velho, que cagado, velho. Cara, relaxa. 2x1, eu falei. Não, não. O Zueira jogou bem, jogou bem, mano. Ele tocou consciente aí, ó. Olha, só que filho da puta. Não, eu tentei fazer o gol, só que eu não pensei que eu fosse dar um chapéu no Pet também. Ô, louco, desojou. Ô, louco, cara, jogou pro outro campo. Ô, nossa. Não. Porra, velho. Salve, Jerobel. Ô, Pet, se falar que eu não calculei aquele buraquinho, mentiu, né? Eu não vi, eu ainda tava indo pro outro lado, eu nem vi. Nossa, velho, eu calculei muito cagado. Sério, eu nem mirei lá, eu juro pra vocês. Calculei muito cagado. 3x1. Não, já era, já era. Não, não. Acabou, acabou. Pode mandar pro hospital aqui. Na vontade, velho. Ó, mas vai ter um gol ainda, hein? Uh! Quase, mano. GG, não. Não, não, mano. Não, o Pet, eu, o Pet, mano, a dupla do Dropshot. Valeu pra vocês aí pela participação. Não, o Bruno fez dois gols contra, cara. Valeu aí vocês pela participação. E o Pet, é o Pet, tá ligado, né? Daquele jeito. Obvagado, tá pronto. Não, não. Podia ir vocês quatro contra eu que eu ia ganhar. Tô, ô, 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 ô. Tinha o Fernandinho no meu time, cara. Só eu que... O vídeo acaba aqui. Valeu, falou.